Voltado para o fortalecimento da agricultura familiar e garantia da segurança alimentar e nutricional, o Programa de Aquisição de Alimentos recebe inscrições de cooperativas e organizações agrícolas. Neste assentamento a 40 quilômetros de Brasília, 52 agricultores de uma cooperativa cultivam vários tipos de hortaliças e frutas, como abóbora, couve, beterraba, cenoura e o morango orgânico. Parte desses produtos é entregue ao Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. O PA para nós é importante porque ele não é apenas uma alternativa de comercialização. Ele funciona como se fosse um crédito para custeio e investimento. A gente aproveita o dinheiro que a gente recebe do PA com a venda dos produtos para comprar mudas, para comprar estrutura de irrigação e para comprar alguns produtos que a gente precisa para alimentação que não é produzido no assentamento. Até o dia 14 de junho, associações e cooperativas da agricultura familiar podem inscrever projetos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na categoria Compra com Doação Simultânea. Nessa modalidade, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar, além da rede pública de assistência. Nós optamos dessa primeira modalidade da compra com entrega simultânea, que é justamente para a gente ter rapidez na ação, levando a comida da agricultura familiar para aqueles que mais necessitam. Cada organização poderá receber até um milhão e meio de reais por ano, com um limite de até 15 mil reais por agricultor. Os interessados devem ter a DAP, Declaração de Aptidão ao Programa, ou o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, além do registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Relançado pelo governo em março deste ano, o Programa de Aquisição de Alimentos prioriza projetos que entregam produtos como este aqui, orgânicos, sem nenhum tipo de agrotóxico, para promover uma alimentação mais saudável, equilibrada e sustentável aos beneficiados. Diná, que participa do PAA há três anos, fala da importância do programa para o sustento da família. No que a gente precisa, então, faz muita diferença, porque, igual eu falei, vem um dinheiro bom de vez, não vem picadinho, igual as vendas. Agora nós estamos com uma questão, nós precisamos aumentar a oferta de produtos, nós estamos precisando produzir mais, e para isso, nós temos que garantir para o agricultor familiar que ele terá viabilidade econômica. Todos e todas que optarem em produzir comida, nós temos que garantir renda. E a Conab vai fazer também o assessoramento, para o plano safra, para a gente ter mais oferta de alimento, enfrentar a inflação dos alimentos, que não falte produto para o PAA. E aí E aí E aí